Nossa, olha como é que a minha espada já tá toda gasta, meu Deus, eu vou ter que melhorar ela ali Aquele Enderman lá ia ser legal matar, hein, velho, pegar um Ender Pro, peraí, eu preciso comer alguma coisa, tá complicada aqui a situação Que isso? Não, a espada quebrou! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas, vamo que vamo Estamos hoje no episódio 4 de Mine nas alturas Eu já queria pedir pra todos vocês aí o likezão aí embaixo, beleza? Beleza, seguinte, pessoal, hoje meus parceiros, CF e o Deco, no caso não tem o Deco aqui, né, só tem o CF Eles não estão aqui, eles estão aí com muito trabalho, geralmente eles não estão parando muito lá na casa deles Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra não deixar vocês aí do canal sem episódio de mais nas alturas, beleza? Então assim que possível eu vou gravar um episódio com o Deco e o CF pra gente continuar aí a série todo mundo junto Mas hoje eu vou tentar avançar bastante aqui na nossa ilha pra que aí no próximo episódio eu tenha várias coisas pra mostrar pra eles, beleza? Eu li aí nos comentários que vocês queriam que eu avançasse rápido e que eu fizesse vídeos mais longos Então a gente vai fazer bastante coisa no episódio de hoje e aí vocês me digam nos comentários Eu quero ler todos os comentários aí desse vídeo de verdade, um por um, beleza? Então deixa bastante comentário aí pra mim, galera Bom, hoje então eu tô sem o CF e o Deco, eu não tenho aí a força braçal deles pra ficar quebrando madeira, matando mobs e tal Mas eu acho que eu vou conseguir fazer umas coisas bem legais, inclusive bem nostálgicas Uma das coisas que eu quero fazer é transformar essa fonte aqui, acho que eu já vou fazer isso aqui logo de cara Transformar essa fonte aqui naquela fonte das antigas, que a gente sempre fazia Que era tipo assim, umas sticks e tinha umas slabs também, não sei se tinha escada Eu acho que fazia cerca também, vamos fazer aqui uma cerquinha rapidão A gente fazia umas coisinhas assim no passado que sempre ficava bom Meu objetivo é deixar essa ilha bem nostálgica mesmo Pra lembrar lá aquela primeira temporada de Mai nas Alturas E aí amanhã, quando eu for gravar um videozinho com o Deco e com o CF, eles vão lembrar de todo aquele passado Eu não consigo subir aqui nessa cerca, mano Pera aí então, vamos fazer assim mesmo Nas antigas a gente tinha essa fonte que era mais ou menos assim Não sei se ela era muito alta, se ela era meio baixa, acho que não era tão alta assim não Era só uma fontezinha humilde mesmo, que a gente sempre fazia nos começos aí Das séries de Mai nas Alturas, pra gente ter a nossa água, né? Então eu vou fazer aqui mais ou menos do jeito que eu acho que ela era E aí a gente olha de longe pra ver se tá bom Deixa eu ver se é mais ou menos isso que eu tava pensando Não, tá faltando alguma coisa, pera aí Eu acho que aqui era buraco E aí eu fazia uns slabs aqui assim em cima E aí dava um toquezinho mais bonito, digamos assim, na fonte Acho que era assim, deixa eu ver É galera, tá aprovada, tá aprovada a fontezinha Eu não tenho certeza se ela era exatamente assim Ou se ela era um pouco mais larga Mas sei lá, pra mim tá bom, vai Se for um pouco diferente também, a gente quer umas mudanças Bom, a gente tá aqui com essas pedras Já já a gente consegue encher esse baú Tá craftando bem rápido aqui as pedras O CF decidiu criar um paulão aqui E também decidiu criar uma Carla aqui Então sei lá galera Qual vocês preferem, a Carla ou o paulão? Vamos fazer uma votação aí no chat Carla ou o paulão? Comenta aí pra mim, hashtag Carla ou hashtag paulão E esses bonequinhos também aqui são muito legais Eu quero ver se a gente mata o Deco depois pra colocar um boneco dele aqui Eu não preciso ficar toda hora vindo aqui nesse negócio Porque eu posso apertar L também Eu descobri lá no último vídeo Inclusive várias coisas aconteceram lá no último episódio E eu acho que o YouTube não mandou o último episódio pra muita gente Então assistam o episódio 3, pessoal O episódio que o CF pegou um item muito estranho lá, beleza? E bom, aqui a gente tem vários itens no nosso baú O que eu quero começar a fazer hoje, galera? Eu quero começar a avançar no Tinkers, tá? Não sei se tem alguma missão sobre o Tinkers aqui em específico Tem, tem várias missões sobre o Tinkers, é verdade E eu já vou passar aqui pra próxima era Depois eu completo essa primeira era de todas as árvores e tal com o Deco e o CF Eu já vou passar aqui pra próxima era Porque a gente já tem aqui vários itens do Tinkers que a gente pode fazer, né? A gente precisa pra uma das árvores, se não me engano, a árvore de Iron Daquela máquina gigantesca lá do Tinkers Que a gente basicamente faz esse item chamado Grouch E aí quando a gente coloca isso aqui na fornalha Ele vai virar esse tijolinho E aí esse tijolinho faz várias partes que a gente pode usar pra fazer uma fornalha gigantesca Então é esse item que eu quero começar a craftar hoje Porque ele é muito bom, a gente consegue fazer umas picaretas Umas ferramentas muito melhores, tá? Então qual que é o básico aí desse Tinkers? Já vou colocar aqui, arroba Tinkers Que a gente consegue acessar todos os itens do Tinkers O básico é fazer primeiro essas mesinhas aqui, ó Elas são tipo umas crafting tables Só que meio que próprias pro Tinkers Tipo essa daqui, né? Quando a gente coloca algum item aqui Ele fica aqui, ó Isso aqui que é muito legal O item fica aqui Você pode ficar acessando novamente E também tem um baú próprio pro Tinkers Que você pode acessar direto do seu baú É muito bom, né? A crafting table fica muito melhor, realmente O que eu preciso fazer? Eu lembro que eu preciso fazer, primeiramente, um papelzinho Deixa eu ver se eu acho aqui o crafting dele Eu acho que eu até lembro mais ou menos como é que é de cabeça Se eu não me engano é stick e madeira Beleza, preciso fazer esses blank patterns, tá? Isso daqui vai ser meio que a base de tudo Nesse mod Se eu colocar esse blank pattern aqui com uma madeira Ele vai me dar esse daqui Com uma madeira bruta ele vai me dar esse outro aqui E se eu fizer uma crafting table Ele vai me dar ainda outro Então eu já vou colocando todos esses itens aqui Eu já tô fazendo isso aqui de cabeça, galera Porque eu já usei o Tinkers antes, tá? Eu vou fazendo aqui E depois a gente vai vendo as missões Tem um lado certo aqui de se colocar Mas eu vou colocar aqui aleatório Porque eu não sei Bom, então essa aqui é aquela crafting table que eu falei Nessa daqui a gente já consegue montar as nossas ferramentas Isso aqui já é mais divertido Ó, eu posso ficar alterando entre uma e outra aqui, ó Sem sair Que massa, velho Tá, nessa daqui acho que a gente consegue construir Tipo, a cabeça do machado A cabeça da picareta e tal E com essa daqui a gente faz Se eu não me engano Esses patterns aqui Que a gente meio que seleciona Deixa eu ver Eu quero fazer uma picareta, por exemplo Aí eu pego a cabeça da picareta E eu pego também a parte de baixo da picareta Eu acho que é assim Vamos ver se eu tô certo, mano Já faz um tempo assim que eu não faço nada Onde é que eu coloco esse negócio aqui, velho? Calma aí Eu coloco acho que aqui E aí se eu quiser fazer de... É, de madeira não vai dar no caso, né? Tem que ser uma picareta de pedra, né? Bom, a gente nem tem pedra Tá tranquilo Eu não quero pegar muito a pedra dali Porque já já a gente vai completar a missão De encher lá o baú, né? Então isso é bom Ah, se eu colocar aqui a cabeça Ó, eu faço a cabeça da picareta Tá vendo? Cabela E aí eu faço também aqui o corpo da picareta E se eu não me engano Eu posso montar elas todas Por aqui? Não sei Esqueci como é que faz Achei aqui Faltou uma pecinha do centro Que eu nem sabia que tinha que fazer, velho Deixa eu craftar aqui Essa pecinha do centro E vamos fazer ela de pedra mesmo Beleza Agora sim a gente consegue fazer Uma picareta de pedra Então o Tickers ele é muito mais legal Porque você pode fazer tipo assim Infinitas ferramentas, tá ligado? Você não fica mais preso Em uma ou outra ferramenta Tipo, olha o tanto de coisa Que eu posso fazer aqui E vamos testar Pra ver se essa picareta aqui Ela é boa Não deve ser tão boa não Porque é a picareta de pedra, né? Então é Realmente ela não é nada demais Mas eu acho que ela pode ir melhorando Com o tempo Pra eu ter onde guardar Essas partezinhas aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar esses dois aqui De posição E aí eu vou colocar Esse aqui que faz as peças, né? Das ferramentas aqui E aqui eu vou colocar a mesa Porque eu sei que se eu fizer um baú E eu colocar um baú Embaixo aqui Desse blank pattern A gente consegue também Um baúzinho Que já pega E já fica meio que armazenando as coisas Eu só não sei usar isso aqui direito, velho Eu tenho que reaprender Como é que faz, mano Pronto, olha lá Daí eu já posso simplesmente pegar aqui E já tá safe Na verdade tava certo, mano Aí agora sim tá do jeito certo Porque eu simplesmente clico aqui, ó E ela aparece aqui Então acertei Beleza, tudo ok Eu já vou fazer aqui Algumas, né? Já vou deixar prontas aqui As coisas básicas Tipo, ó Eu vou precisar Bem provavelmente do quê? De um machado, né? Então já vamos fazer um machado desse aqui E vamos fazer também Uma espada um pouco mais forte Acho que vai dar tudo certo Deixa eu dar uma olhada Eu vou fazer tudo de pedra por enquanto, pessoal Vou fazer aqui a cabeça da espada Vou fazer a cabeça do machado Eu preciso fazer provavelmente várias dessa daqui E várias dessa daqui Vamos ver se vai dar tudo certo Vamos fazer aqui um machadinho de pedra Ó, agora sim, mano Agora sim E vamos fazer também uma espada Ah, no caso eu fiz a parada errada pra espada, né? Que burro Tem que fazer aqui primeiramente O craftingzinho desse negócio Que eu acredito que é isso daqui E agora sim A gente pega e faz a partezinha da espada Manos É um pouco complicado Eu errei até, velho Meu Deus do céu, velho Calmei, calmei Pronto, agora sim É, mano Realmente Fazia um tempinho aqui Que eu não usava o Tinkers E ficou tudo junto, né, mano? Isso aqui ficou meio que complexo Pra minha cabeça, sei lá Deu um bug aqui na minha cabeça Mas conseguimos fazer o que eu tava querendo fazer Que eram umas ferramentas aí um pouco melhores Eu vou, inclusive, craftar um baú aqui E vai ser um baú exclusivo Pra deixar aqui pra esses itens do Tinkers, tá? Que daí eu vou deixando aqui essas coisas que vai sobrando No inventário Não preciso mais dessas ferramentas E depois eu vou fazer umas ferramentinhas legais aí também Pro deck e pro CF Mas eu quero avançar as missões Quero pegar logo o ferro, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Ó, tamo avançando aqui Faltou uma coisinha aqui que eu preciso fazer Armory, Armory Station Deixa eu ver o que é isso daqui É uma crafting table E alguns papéis em volta Eu não tenho certeza pra que serve isso Mas eu vou craftar só pra ver Beleza Vamos colocar aqui Depois a gente descobre... Ah, tá, caramba, velho Dá pra fazer armadura agora, mano? Que insano, velho Eu não sabia dessa, mano Que insano, velho O Tinkers tá muito, muito foda É, pra fazer essas duas Eu preciso de ferro Então não dá pra fazer agora E ó, tá falando pra gente começar aqui já A fazer, tipo Os tanquezinhos do Tinkers mesmo E tá falando pra fazer de porcelana Eu não sei porquê, velho Parece diferente Acho que dá pra fazer ou assim Que é o escuro Ou assim, mano Que massa, velho Bom, pra fazer isso daqui A gente só precisa de bone meal e clay O que vocês acham que eu faço, mano? Eu posso fazer esse branquinho assim Tá ligado? Ou eu posso fazer esse mais escurinho assim, ó Fica massa do mesmo jeito, né, velho? Sei lá, mano Deu nostalgia Me deu vontade de fazer um desse Mas, como eu quero aprender a fazer o novo Eu acho que eu vou fazer esse daqui de porcelana Que parece ser diferente do crafting Eu preciso de bastante bone meal e clay Clay pra mim é tranquilo Bone meal é um pouco mais chato Que eu preciso ficar jogando gravel Acho que na água E aí me dá bone meal Se eu jogar dirt aqui Eu acho que também me dá bone meal Deixa eu fazer um teste Pegar uma dirt Colocar uma dirt aqui Vou pular em cima dela Ah, tá Isso aqui me dá bone meal também Cadê? Onde foi? Para a bone meal desgraça Ah, bom Ah, bom Tá, isso aqui também me dá uma bone meal Então, é algo bom Vou fazer aqui algumas dirts Deixa eu pegar tudo que eu tenho aqui de dirt Vamos transformar tudo em bone meal Beleza Vou fazer aqui sete dirts Vai me dar... Mano, peraí Vai me dar pouco bone meal Falar pra vocês, hein, manos Eu vou precisar de mais, velho Porque eu só consigo quatro porcelanas Com um bone meal Enquanto esse grouch aqui Só vai gravel, areia e clay Tá, vou transformar essas sete dirts aqui Que eu tenho Todas em bone meal Qualquer coisa Eu pego mais dirt E agora vamos atrás de clay Acho que já tá pronto aqui já Beleza Então, clay junto com bone meal A gente faz porcelana Olha só que doido, mano Olha só que doido A gente tem porcelana Branquinha agora Do Tinkers Em vez de usar Aquele bloco lá escuro de tijolo Vé, muito doido Pessoal, enquanto tá ali na fornalha Eu vou tentar fazer esse item aqui Muito doido Que é uma combinação De uma pá, uma picareta E um machado Tudo junto, velho Vamos ver como que a gente vai craftar Esse negócio aqui, velho Meu Deus do céu Olha o crafting desse trem, velho Que bagulho bizarro, mano Eu nunca tinha visto nada, nada, nada Parecido com isso, velho Mas é um item bem inteligente Se for parar pra pensar, velho Tipo, você tem tudo que você precisa No mesmo lugar, tá ligado? Você tem o seu machado Você tem sua picareta E você tem a sua pá E aí você faz um crafting super doido Que eu acho que era mais ou menos isso daqui Pronto Meu Deus do céu, velho Basicamente, esses outros itens aqui Que eu tô no inventário são inúteis, sei lá E o que eu quero fazer é isso aqui, ó Essa tool ford Que a gente vai precisar de iron Mas é um item bem bonito do Tinkers Que é tipo um upgrade Dessa nossa tool station Né, que é essa mesinha aqui Principal Só que daí Eu acho que também habilita aqui Novos itens pra gente craftar Meu Deus, olha o creeper aqui Sozinho, tranquilo Na dele Não Ah, mano Eu odeio esse pvp do .14 Você mancada Muita gente tava falando também Pra eu fazer aqui Duas camadas ao redor aqui, né Da ponte Eu vou aproveitar Que eu tô esperando ali a fornalha E vou fazer isso aqui Enquanto tá de dia, galera Realmente vai ajudar bastante Na hora de matar os mobs Porque daí eu vou ter Um espaço maior aqui, né Pra combater eles E vamos testar esse nosso item aqui Muito louco É, funciona Mas eu vou usar isso daqui mesmo Porque eu acho que tipo assim Todos os itens do Tinkers Eles meio que tem uma experiência Então se eu for Quebrando a pedra Com essa minha picareta aqui Vai aumentando meio que Minha experiência do item Daqui a pouco ele meio que Dá um level up Nossa, eu coloquei tudo errado a pedra Vou fazer um teste aqui Com a picareta, ó Vamos quebrar aqui Algumas pedrinhas Vamos ver se vai Aumentar ali a nossa experiência Antes tava um experiência Agora a gente tá com cinco Então a gente pode conseguir também Acho que encantamentos Meio que aleatórios Toda vez que a gente chupa de level A nossa ferramenta Pode ganhar um encantamento Do Tinkers Vamos tentar quebrar também Algumas árvores Com essa ferramenta muito louca Que eu construí, velho Vamos ver Cadê? Ah, essa aqui Cadê? Ué, sumiu o bagulho E o cego? Ah, tá aqui Vamos ver se esse negócio Quebra mesmo Pera aí Então, padrão Qual será que é mais rápido? O machado Ou a picareta machado pá? Acho que é igual Fala bem a verdade pra vocês, hein? Bom, beleza, pessoal Nossos bloquinhos de porcelana Estão prontos E agora a gente tem que ver Exatamente o que a gente pode fazer Com eles, tá? Tá pedindo aqui pra gente fazer Um tanque O alói tanque também Bom, vamos fazer aqui Esses negócios Eu acho que Provavelmente é só A gente usar isso daqui Que ele já vai fazer O crafting aqui Dos tijolos Beleza Ah, tá A gente vai precisar de vidro também E também de fornalha Beleza Vou fazer aqui Uma fornalha E alguns vidros bem rapidão E aí a gente já Segue o baile Pessoal Acho que a gente já tem aqui Os vidrinhos E beleza Vamos então começar aí Os craftings De todos esses itens Que a gente precisa fazer Beleza O primeiro que eu falei lá Aquele com a fornalha Aqui embaixo Eu vou fazer só um Que eu acho que não precisa De dois não Então vamos fazer agora Esse outro aqui Que é com o vidro, tá? Eu acho que provavelmente Isso aqui é onde vão ficar Os nossos minérios derretidos Eu vou fazer só um também Por enquanto Porque eu não tenho certeza Quantos que eu preciso Tá, esse outro aqui Que a gente precisa já É um pouco mais complicado A gente precisa fazer Tipo um tubinho aqui Desse jeito aqui Assim, ó Beleza Eu vou fazer dois Desses tubinhos E a gente vai precisar Também do que? De um porcelana Ah tá, um vidrinho Um vidrinho de porcelana A gente coloca aqui Ao redor Os tijolos E no meio O vidro Ó, meio que tá errado Não, tá certo Na verdade Dá pra ser várias coisas Olha isso Dá pra fazer com bastante vidro Também E economizar Vamos ver se esse crafting Que eu vi ali dá certo Porque daí eu vou economizar Um pouco desses tijolinhos É, vai dar certo Beleza E agora utilizando Esse item aqui E os dois tubinhos A gente consegue O tanque Beleza Mano Estamos completando as missões E tá dando tudo certo Eu quero colocar no chão Pra ver se esses itens aqui São bonitinhos Só que pra gente conseguir Fazer funcionar Essa máquina gigantesca De derreter minérios Do Tinkers A gente vai precisar Fazer um formatinho especial E a gente também vai precisar Craftar alguns tijolos Assim Que eles vão meio que servir Pra ser o corpo Da fornalha gigante A gente vai precisar de mais Eu tenho certeza Então Eu vou precisar pegar um pouco de dirt Vamos plantar umas Árvores aqui de dirt Pessoal Agora que eu aprendi também A fazer Bonnie Mew Usando a dirt aqui Eu posso começar A trabalhar Nessa parada aqui A Bonnie Sapling Eu só preciso aqui De oito Bonnie Mews Então seriam oito dirts Que não é muito difícil Conseguir Eu só preciso ficar aqui Quebrando algumas árvores de terra Manos Eu comecei a ficar com fome Aqui no jogo Isso não é muito bom Porque a gente não tem ainda Tipo uma plantação E nem nada Na verdade Então Manos A gente precisa fazer Alguma coisa pra comer Na real A gente tem que fazer logo Tipo uma fazendinha Alguma coisa assim Porque tá complicado Aqui o negócio Falar bem a verdade pra vocês E vamos ver aqui Esse baú Ó Tá quase galera Tá quase pronto O baúzinho ali Cheio de pedra E eu peguei bastante coisa Agora deixa eu fazer aqui Umas dirts Deu pra fazer três dirts só mano Meu Deus do céu Achei que ia dar pra fazer Um pouco mais Pessoal Tá cheio de monstros ali Os monstros tão se acumulando Eu tô pensando em enfrentar eles Porque mano Na verdade Essa aranha já tá aqui já Ela foi malandra Eu coloquei ali uma cerca Mas não serviu muito bem não Pera aí Deixa eu deixar todos os meus itens aqui Se eu morrer Eu só vou perder Uma espada Nossa Eu tô sem Fome ali mano Quer dizer Com fome na real né Muita fome Toma aí Deixa eu matar esse soldado Vamos ver se a gente não consegue Sei lá Algum item bom aqui pelo menos mano A gente tá aqui se arriscando Tá ligado Nossa mano Se esse creeper explodir Vai explodir os outros três mano Meu Deus do céu Sai fora creeper Droga Sabia que isso ia acontecer mano Nossa Olha como é que a minha espada Já tá toda gasta Meu Deus Eu vou ter que Melhorar ela ali Aquele enderman lá Ia ser legal matar hein Pegar um enderpearl Pera aí Eu preciso comer alguma coisa Tá complicado aqui a situação Que isso Não Minha espada quebrou Ah mano Minha espada quebrou Bem na hora do enderman Velho Qual a chance mano Sai vagabundo Nossa mano Até uma névoa aqui no meu nome Sai desgraça Não olha pra ele Yes Caraca Como que nem uma missão velho Isso aqui tinha que ser uma missão mano Peguei o enderpearl Que maravilha Cadê minha chave Cadê minha chave Nossa Achei que eu tinha perdido a chave Beleza pessoal Pegamos o enderpearl Isso aqui é sempre um item muito bom Porque eu acho que ele pode ser usado Pra várias coisas Olha isso Ele pode ser usado pra 30 craftings diferentes mano Ou seja Isso aqui é muito bom Beleza Vamos ver se a gente tem mais algum Opa Outro enderman ali hein Outro enderman ali hein Eu precisava fazer o seguinte Precisava de alguma coisa pra comer meu Qualquer coisa pra comer Não tem nada aqui não Não tem nada Ferrou E agora Eu posso comer carne zumbi Vai Vou comer carne zumbi Ixi Agora deu ruim Agora ficou pior ainda a situação aqui Pera aí Deixa eu guardar todos esses itens Vou ficar só com a espadinha normal mesmo Porque essa espada do Tinkers Mano do céu Só me prejudicou Galera Eu preciso logo fazer a mob trap Só que mano Complicado fazer isso sozinho Tá ligado Eu preciso muito do serve do Deco Sai vagabundo Ah droga mano De novo esse Que saco velho Calma aí Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo O que que são esses guardas aqui mano Olha isso Parece Star Wars mano Velho mano Que difícil mano Que difícil Vou matar esse bicho com a minha chave mano Sai 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 Peguei outra Aedra Boa mano Que beleza Pelo menos no ponto 14 Você bate num bicho Se eles estiverem perto Bate nos dois Mano Não não dá Não dá não galera Esse mod pack sozinho É muito difícil Recuperei a minha ender Deixa eu ver se eu mato esse bicho Eu vou cercar lá Eu vou cercar lá Já chega O cara vem na paulada E é mó forte mano Pera aí Deixa eu tentar matar aquele esqueletinho Vai mano Porque na moral Um osso ia ser bom demais pra gente Vem esqueleto Só o esqueleto só Só o esqueleto só Vem esqueleto Vem meu querido Deixa eu ver se eu pego um item aqui Pra eu tampar o resto dos mobs Cadê o esqueleto velho Ah mano Bem o bicho que eu queria morreu velho E ficou essa porcariazinha aqui Tem um esqueleto de novo aqui Vem esqueleto Vem esqueleto Só cabeçudo Só não cai aqui Cuidado Mano esse esqueleto Esse mod pack Ele é burro Ah não velho Toda vez eu faço isso mano Não não Eu desisto Eu desisto velho Não consigo nunca matar um esqueleto Ah não tem mais Bom galera Então vamos deixar essa missão De fazer a árvore de osso Pro próximo vídeo Com os meninos E agora eu vou tentar Pegar aqui essas porcelanas Cadê as porcelanas E vamos ver como é que elas são Pelo menos Colocar no chão Opa Ah não Ah não velho Sai fora creeper Mano Sai fora velho Que saco Os bicho não me deixam em paz galera Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Eu preciso de uma mob trap mano Tá decidido Próximo episódio É mob trap Olha isso mano O bicho tá tentando quebrar A barreira protetora ali E olha só galera É um sinal Eu acho que aqui tá cheio Não sei porque Mas eu acho que aqui tá cheio Não ainda não Mas eu abri na hora certa Encheu Yes Finalmente Conseguimos completar Essa missãozinha aqui De encher um baú De pedra Agora sim a página principal aqui Tá começando a ficar bem cheia já E essa segunda página aqui também A gente conseguiu completar Bastante coisa hoje mano Eu quero começar logo A fazer aqui Olha esse item aqui também Precisa fazer Matoque Vou fazer ele agora Porque a gente precisa logo De uma plantação velhos É sério Não dá Pra jogar sem a plantação Sem ter uma fonte de alimento Por perto Tá ligado Vamos craftar aqui A cabeça de machado Cabeça de pá E o stick Mano Esses item são tudo um Pior que o outro velho Cabeça de pá Beleza Cabeça de machado Eu acho que eu já tenho Então vamos fazer uma cabeça de pá Vamos fazer um stick E vamos fazer uma cabeça de machado E aí você junta tudo E vira esse negócio aqui Que é tipo uma pá machado Que na verdade serve pra fazer o que? Pra fazer plantação Não fez o menor sentido Mas beleza Bom pessoal Tá valendo aqui a respeito desses itens E eu acho que eu consegui entender mais ou menos Como é que funciona E eu gostei muito do que eu acabei de entender Eu acho que eu não preciso necessariamente construir Aquele item gigantesco lá do Tinkers Sabe? Aquela fornalha gigante Tem dois itens que eu posso fazer aqui Que já vão fazer todo o trabalho Que a gente vai precisar aí ó Esse item aqui Que é uma casting table A gente vai colocar as formas de itens Por exemplo a cabeça da picareta E aí a gente vai derramar o líquido E aqui a gente pode derramar o líquido E transformar num bloco de ferro Por exemplo Então que bom que eu consegui lembrar aí Dessas paradinhas Será que eu consigo voltar? Não consigo voltar isso aqui A ser um brickzinho Que droga Mas eu posso fazer mais dirt E dar na mesma Então vamos fazer aqui rapidão Um pouquinho de dirt Eu já não tinha feito dirt agora há pouco? Acho que eu não tinha feito Bom, deixa eu fazer duas dirts E aí a gente pode transformar elas novamente aqui No bone meal O bone meal junto com a clay Que a gente pode craftar Fazer mais porcelana lá pra gente E beleza Quando a gente junta essa clayzinha Com esse bone meal Vai virando aqui porcelana E a gente vai novamente derretendo aqui Essa porcelana E agora eu vou montar aqui nesse cantinho Eu acho É, acho que eu vou montar aqui nesse cantinho A nossa máquina do Tinkers, pessoal Vou montar ela agora, velho Os delícias vão chegar aqui E já vão ficar de cara Como assim você montou a máquina do Tinkers Sozinho Sem ajuda de ninguém É, meus queridos Eu tô melhorando Tô melhorando Vamos plantar aqui um pouco mais de árvore Quando eles voltarem no próximo episódio Eu vou fazer eles Nossa Quebrar muita árvore, mano Eu vou fazer eles encherem dois baús de árvore Na boa E agora eu posso continuar pegando essas pedras aqui, né Pra gente continuar gerando mais pedra Porque eu acho que pode ser necessário pedra Beleza, pessoal Coloquei ali mais algumas pra derreter E vamos fazer o crafting, então Deixa eu ver se eu vou descobrir Acho que era assim o crafting Beleza Com essa daqui, o que acontece? A gente já pode fazer algumas ferramentas de iron Isso aqui vai ser muito bom E aí eu vou fazer também a outra Que a gente já pode criar um bloco de ferro Bom, vou aumentar um pouco aqui A nossa superfície, galera A gente tava pensando em fazer um andar pra baixo, né Tanto que você fez tipo essa escadinha Mas a gente não decidiu ainda Sei lá, qual vai ser o tema exato Então quando a gente ler todos os comentários de vocês E decidir o tema que a gente quer Pra nossa ilha Aí sim a gente vai começar a construir bastante E ó, já derreteu tudo aqui Acho que tem o que eu precisava, mano Eu acho que tem tudo o que eu precisava Beleza Caraca, que nostalgia E que delícia, mano Que delícia não ter que fazer tipo Aquela máquina gigantesca do Tinkers A gente pode fazer uma máquina bem menor Bom, então vamos lá O que a gente coloca embaixo É aquela fornalha que a gente craftou Eu acredito que aqui a gente pode colocar Basicamente qualquer material inflamável Que ele vai começar a funcionar No caso, a gente tem tipo madeira infinita Mas a gente não tem lava sendo gerada De maneira automática infinita ainda, né A gente só tem pedra Então por enquanto vamos usar madeira mesmo E depois a gente pode craftar outro item aqui Que é um tanque que vai lava E ele também vai servir basicamente pra... Enfim, dar energia pra tudo Aí de um lado aqui a gente vai colocar Esse casing base aqui Que é onde vai derramar o líquido basicamente Vai poder fazer um bloco de ferro Ou qualquer coisa E aqui do outro lado a gente vai colocar Essa mesa onde a gente vai colocar as formas, né E poder fazer tipo Cabeça de picareta de ferro E se tudo tiver certo Aqui em cima eu vou colocar Esse melter Eu acho Eu acho que em cima é um melter Se tudo tiver certo E beleza Eles se conectaram E meio que já tá acendendo as coisas Beleza Eu fiquei com esse item aqui Eu não sei exatamente o que eu devo fazer com ele Tá ligado? Eu acho que ele pode meio que guardar líquido Ou alguma coisa assim Mas eu não sei onde que eu vou colocar ele ainda Nesse meu setup aqui Que ele mandou eu fazer Mas ele não me falou o que fazer com ele Ah tá Já entendi pra que que serve esse negócio Eu vou deixar ele aqui por enquanto Basicamente ele vai poder pegar tipo Dois líquidos e fazer um líquido Por exemplo bronze Pegar duas ligas metálicas Que acho que no caso é tin e cobre E daí vira bronze Só um exemplo aí pra vocês Mas eu acho que isso aqui já tá funcionando O que eu preciso fazer é o seguinte Eu preciso de mais um pouquinho de dirt só Pra eu fazer agora duas paradinhas ali Que vocês já vão entender pra que que vai servir Nossa como eu gosto desse mod Que tudo quebra de uma vez E também junto com tudo que quebrou Minha picareta quebra No caso isso aqui nem é uma picareta né Isso aqui é um crook Tá tudo quebrando galera Bom vou fazer o seguinte As minhas ferramentas estão todas quebradas Eu preciso reparar Então depois eu reparo esses negócios Eu vou simplesmente guardar elas Porque é mais fácil tá ligado? O que eu preciso fazer é mais duas dirtes E eu vou fazer rapidamente aqui Opa 6 dirtes que beleza Deu bastante A gente vai transformando todas essas dirtes em bone meal Porque é o que eu tô necessitando de verdade Mais pra frente também a gente vai precisar fazer Um tanque gigante atrás desse negócio Pra realmente a gente conseguir guardar bastante líquido Mas pra agora já tá bom Então vamos fazer aqui assim o seguinte A gente pega esse bone meal Novamente usa junto com essa clay Eu vou precisar de 8 tá Esses outros bone meals aqui eu vou guardar Porque quando a gente conseguir 8 bone meals Na verdade a gente já tem 8 bone meals Se a gente transformar esse osso aqui Porque daí a gente já pode fazer o que? Aquela árvore de ossos tá Eu vou pegar aqui uma petrified sapling E agora sim a gente vai ter osso infinito Porque vai ser bom pra gente conseguir logo Craftar aqui esses trecos aqui E não ficar perdendo tempo Então deixa eu colocar aqui essa árvore de osso Pra gente já dar uma olhada Ver como é que ela é E daqui a pouco ela cresce Bom deixa eu vir aqui Eu vou colocar essas porcelanas novamente pra queimar E vamos dar uma olhadinha nas missões Bom tem umas missões aqui bem avançadas Que eu tenho que começar a fazer Mas não dá pra fazer isso aqui sozinho não Eu acho que o jeito mesmo É a gente ir pras árvores Vamos tentar transformar Todos os nossos minérios aqui E fazer as árvores que a gente precisa fazer Porque ó A gente pode fazer árvore de tin E como eu falei O tin ele dá pra servir Provavelmente pra fazer o que? Liga metálica A gente precisa fazer árvore de sapling De ferro De redstone Mano Muita árvore que a gente precisa fazer Até de prata velho Depois que a gente tiver todas essas árvores Provavelmente a gente vai conseguir avançar muito rápido E ó Que eu ia fazer esses dois negocinhos aqui Que eu tinha esquecido o nome Mano Esses tubinhos aqui Tá ligado? Porque aí Eu coloco um aqui E outro aqui E quando eu tiver algum líquido Já derretido aqui dentro Tipo ferro Eu simplesmente aperto O ferro derrete Vira um bloco E eu consigo pegar o bloco pra mim Não é uma maravilha? Vai ser muito bom Quando a gente poder fazer isso E deixa eu deixar esses bloquinhos aqui De decoração por enquanto Só porque eu não tenho nada pra fazer com eles mesmo Tá Deixa eu checar aqui A minha árvore de osso Ela ainda não nasceu E como eu tô sem fome pra ficar correndo Eu vou ficar apertando o shift aqui mesmo Caraca mano Quase me matou a árvore Tenta deixar a ilha bonitinha né E agora sim pessoal Esse daqui Era um dos meus grandes objetivos Pro episódio de hoje Que é fazer essa árvore aqui De ossos tá E deixa eu pegar meu crook Que ele Acho que ele tava quase quebrado né Ele tava quase quebrado já Vamos deixar ele aqui já cheião de novo E vamos quebrar isso daqui pra gente Beleza O que a gente ganhou? Bastante coisa de osso Eu acho que isso aqui Provavelmente Vai dar pra transformar em osso Vamos dar uma olhada Ó a gente pode fazer um Sei lá Ah dá um monte de bone meal Beleza Agora sim eu tenho o que eu precisava Velho Agora sim eu tenho o que eu precisava Galera Bone meal É muito necessário Vamos começar a guardar Essas nossas bone meals Pra gente conseguir aí avançar Por que? Quando a gente for fazer plantação A bone meal vai ser muito 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 interessante A gente coloca bone meal Na terra né No caso na grama E aí a gente consegue Ganhar várias sementes Então acho que a gente precisa Provavelmente de grama Deve ser uma missão Em algum lugar Por aqui É A gente precisa provavelmente Conseguir algumas coisas E ó Só Tipo Só e o fértil O que que é isso aqui? É solo fértil Vamos ver o nome desse negócio Ah beleza Com uma dirt e um bone meal A gente faz um negocinho Bem fértil E aí provavelmente a gente pode Plantar várias coisas Nesse solo fértil aqui Inclusive deve dropar Bastante coisa a mais Então provavelmente a gente nem precisa Plantar as árvores aqui na dirt Se pá a gente pode plantar as árvores Nesse solo fértil Sei lá Eu vou dar uma estudada nesse negócio aqui Tá? A respeito dos solos fértil Mas eu tô bem feliz Que a gente já conseguiu avançar aqui No Tinkers E que a gente conseguiu fazer Essa parada aqui né Essa fornalha gigante Só falta realmente o ferro galera Então o nosso objetivo agora É ir atrás de minérios Me deixem muitas dicas aí Pra no próximo episódio eu ler E a gente conseguir avançar ainda mais rápido Espero que vocês tenham curtido aqui Essa partezinha de nostalgia na ilha E vamos construir mais coisas aí Nostálgicas pra vocês E outras construções legais aqui Na nossa ilha Beleza? Se você viu o vídeo até aqui Deixa um likezão aí pra mim Que ajuda bastante a divulgar o canal E é isso Comenta alguma coisa bacana aí pra eu ler Tamo junto demais E a gente se vê no próximo episódio Falou!